Olá, tudo bem? Começa agora mais um Imóveis em Foco, a nossa revista eletrônica semanal sobre mercado imobiliário, arquitetura e decoração, aqui na TV Tribuna SBT. E hoje em dia é cada vez mais comum que as pessoas comecem os seus negócios dentro das suas casas, dos seus apartamentos, para fazer aí um dinheirinho extra e às vezes acaba se transformando na principal renda da família, né? Mas olha, tem que estar atentos a todas as regras do condomínio. No programa de hoje nós vamos falar sobre esse e outros assuntos, confira só o que nós preparamos para você. No quadro Dicas do Profissional você vai ver... Olá, eu sou Fernanda Secotti, designer de interiores e hoje na Dica do Profissional nós vamos falar sobre iluminação para a cabeceira de cama. E ainda, uma solução diferente para quartos de criança. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no Imóveis em Foco, comigo, Letícia Vieira. E nós começamos o programa de hoje com um assunto muito interessante. Olha só, a gente veio passando aí alguns anos já por uma crise e as pessoas estão tendo que se reinventar, às vezes até abrindo os próprios negócios dentro de casa, dentro dos apartamentos. E aí por isso que eu vim até o Grupo Confiança. Dessa vez eu estou com o advogado aqui com o Pericles, que é quem vai conversar com a gente sobre isso. Eu posso abrir qualquer negócio dentro da minha casa, dentro do meu apartamento? Então, Letícia, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. É um tema muito pertinente, apesar de ser muito recorrente nesse tipo de matéria, nesse tipo de discussão, é sempre bom a gente relembrar e retraçar sobre esse tipo de situação. Vamos lá. E aí eu vou tentar fazer com que a gente deixe mais fácil, assim, para as pessoas entenderem exatamente do que a gente está falando. Porque tem algumas situações onde é possível eu trabalhar de dentro da minha casa, de dentro do meu apartamento. Eu vou citar alguns exemplos e a gente vai discutindo juntos, tá? O primeiro, por exemplo, eu sou manicure, né? E aí estou fazendo unha dentro do meu apartamento. Vai ficar um entre-side, gente, são pessoas que não moram no condomínio e isso não seria permitido, então. Olha, nesse caso, o que é interessante o condomínio fazer? Primeiramente, avisar previamente ao síndico, aos demais condôminos, que ali na sua residência está sendo feito, digamos assim, um home office, que é o que a gente chama, né? Desde que você não cometa ou venha a cometer insegurança, venha a surtir inseguranças ou insalubridade, alguma coisa que venha a prejudicar a coletividade do condomínio, você até pode, digamos assim, explorar essa atividade. Porém, é sempre interessante frisar, o comércio é comércio, residência é residência, são coisas diferentes, existem condomínios para um e para outro, cuja destinação deve estar e sempre vai estar previsto na convenção de condomínio. E aí isso é muito legal, porque toda vez que a gente vem até aqui, o grupo confiança, o pessoal sempre frisa isso, né? A importância da gente observar quais são as regras do condomínio, né? Ela é que vai guiar aí a gente. Bom, queria dar um outro exemplo. Por exemplo, eu faço bolos, faço doces, e aí eu não tenho esse volume, esse entra e sai de pessoas, então eu faço e entrego, por exemplo. Isso fica mais fácil, né? Nesse caso, ficou um pouquinho mais fácil, porque você consegue cadastrar a pessoa que, por exemplo, um motoboy, alguma pessoa que vai fazer a entrega do seu produto, poder ingressar na sua residência, sem que afete, mais uma vez, reiterando, a coletividade, não prejudique a coletividade, os demais condomínios, os coproprietários, vá até a sua residência, colha o produto e se retire. Porém, é sempre válido fazer um pré-cadastro dessa pessoa, ou de repente de uma empresa que vai fazer essa entrega, para deixar tudo bem certificado, tudo bem regularizado, para não haver problema. Então, reforçando mais uma vez, né? Sempre bom senso, né? Em primeiro lugar, observar todas as regras do condomínio, observar o que diz a lei também sobre isso, e segurança sempre para todo mundo, não só para aquele morador, mas para todo o condomínio. Então, se estamos vivendo ali, né, num grupo de pessoas dentro de um condomínio, segurança de todo mundo em primeiro lugar. Com certeza, exatamente. Como a gente está diante de um condomínio, a própria palavra condomínio, nada mais é do que uma coabitação de várias pessoas diferentes, com objetivos diferentes, querendo ou não, mas sempre destinado à residência e não ao comércio. Nada impede de você laborar, fazer alguma coisa ali que realmente não prejudique a coletividade, mas devendo sempre guardar essa segurança, esse zelo para com o próximo. E aí, tá gostando do programa? Então não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo, mas logo, logo a gente está de volta. Mas antes disso, confira só o que nós preparamos para você no próximo bloco. Olá, eu sou Fernanda Secotti, designer de interiores, e hoje, na dica do profissional, nós vamos falar sobre iluminação para a cabeceira de campo. E ainda, uma solução diferente para quartos de criança. Não saia daí, o Imóveis em Foco volta já já. Olá, estamos de volta do nosso intervalo comercial, e a gente está mais uma vez aqui na Corpo e Casa, e novamente com promoções imperdíveis para você. Da última vez que a gente esteve aqui na loja, a gente mostrou muita coisa bacana, inclusive aquele 3D em isopor que fez o maior sucesso. Mas dessa vez a promoção é de papel de parede. Mas quem vai contar tudo para você é a rainha do papel de parede. Vamos lá dentro conferir? Bom, e agora a gente já está aqui dentro da loja. Eu já estou com a Zilda, e a gente já vai conversar logo sobre essa promoção. E eu quero que ela conte esses detalhes, porque ela já estava contando antes aqui para mim, e eu já estou enlouquecida, esperando a oportunidade. É uma mega promoção, é um feirão de papel de parede. Você nunca ouviu falar sobre isso, né? Uma ótima oportunidade, não é não, Zilda? Sim. Eu recebi uma promoção das fábricas que me fornecem, e eu tenho essa oportunidade de fazer essas ofertas. Então, resolvi fazer um feirão. É a primeira vez que acontece aqui na Grande Vitória o feirão do papel de parede. Isso vai acontecer aqui e também na loja de laranjeiras. Você vai chegar, você vai escolher qualquer rolo que estiver naquela sala, porque nós vamos fazer em duas salas. Aqui a gente vai ficar com os nossos preços normais, né? Na loja 18, e na loja 24, sempre aqui dentro do Shopping Rui Branco, vai ser o feirão. Então, todos os rolos que estiverem lá na loja 24 vão estar a 150 reais. Gente, ó, deixa eu interromper já aqui a Zilda, 150 reais, se vocês prestaram atenção nesse valor, qualquer rolo que tiver. No caso aqui de Vitória, dentro da sala 24. No caso de laranjeiras, os catálogos que vão estar separados para vocês, 150 reais qualquer rolo. Agora, a Zilda estava me contando que tem papel de parede, por exemplo, que estava a 340, 345 reais. Esses também por 150, Zilda, que oportunidade ótima! Sim, esses também. E as minhas clientes que conhecem a Copicasa, elas sabem que eu não faço falsas promoções. Elas já vieram aqui e compraram a 340. Esse papel está a 150. Gente, olha que maravilha! Você ou sai já com o seu rolo de papel de parede que você gostou, então no outro dia mesmo já recebe na sua casa. Então, preço bom, rapidez, para você poder mexer aí na sua casa. Agora, vamos falar um pouquinho da qualidade, né? Porque eles são laváveis, a qualidade é excelente. Eu acho que vale a pena a gente sempre reforçar isso. Sim, as minhas fábricas são sempre as fábricas de qualidade. Eu não mudo marca para fazer promoção. É o mesmo papel que hoje eu estou colocando na promoção. E aí, eu vou reforçar também a data da promoção, porque é para você já sair correndo da sua casa e se organizar para nesse final de semana mesmo, já ir até a loja ou durante a semana para aproveitar. Porque aí você pega as melhores opções, né, Zilda? Olha, do dia 18, segunda-feira, 18 de fevereiro até 18 de março. É só esse mês, só um mês curtinho aí para você poder aproveitar essas oportunidades. E aí, como a gente está aqui na loja, eu já falei com vocês logo na abertura e eu não posso passar aqui na Corpo e Casa sem lembrar para vocês do 3D e isopor, que eu fiquei realmente apaixonada. Não tem uma promoção específica, mas o preço é excelente, é inacreditável. É um outro material que vale a pena vir conferir, Nazilda. Sim, vale a pena. Esse, o isopor, eu não posso fazer essa mega promoção, porque ele já está num preço baixo. Eu acabei de receber um container com vários modelos diferentes e esse produto, ele está apaixonante. As clientes estão adorando, porque foge daquela coisa de você ficar em casa esperando a mão de obra e a pessoa não chega. Você não precisa esperar. Você mesmo pode aplicar seu produto no fim de semana e em uma hora, duas, a sua parede está prontinha. E ele custa barato e fácil aplicação também. É isso aí, a gente já tinha mostrado para vocês em detalhes. Agora, vamos lembrar que tem a loja tanto na Serra quanto aqui em Vitória. Vamos passar o endereço para o pessoal de casa poder já se organizar e vir aproveitar a promoção. Sim, lá na Serra, ela fica na Avenida Central de Laranjeiras, ali, próximo ao Detran. E aqui em Vitória, para quem não conhece, é no Shopping Rio Branco, loja 18 e 24. A 24, lembrando que a partir de segunda-feira, temos a grande promoção, o grande feirão mesmo, gente. Venham conferir, porque é um feirão. Você vai encontrar a sua oportunidade para colocar a sua casa toda renovada com papéis de parede de ótima qualidade, tudo importado, lavável, vai ter papel italiano, espanhol, inglês, vai ter muita coisa barata mesmo. Você pode vir conferir e você sabe. Minha cliente que já me conhece sabe que eu não minto sobre essas coisas. Bom, e que tal agora a gente acompanhar o Dicas do Profissional de hoje? Olá, eu sou Fernanda Secotti, designer de interiores, e hoje, na Dica do Profissional, nós vamos falar sobre iluminação para a cabeceira de cama. A iluminação na cabeceira da cama, ela é importante não só na parte funcional, que é iluminar, mas também na parte estética. Ela pode funcionar tanto como um adorno e trazer um elemento a mais na decoração do espaço, que pode ser um quarto de casal, um quarto infantil. Essa iluminação pode trazer tanto conforto para o espaço, deixando o ambiente mais aconchegante, como também trazer um ar mais lúdico, usando luminárias diferenciadas, como no quarto infantil, por exemplo, ou no quarto de casal, dando mais elegância. Vamos pontuar alguns exemplos de iluminação para cabeceiras de cama. Nesse exemplo, nós estamos mostrando uma arandela, que é super funcional. Nesse caso, essa arandela tem um design diferenciado. Então, além de iluminar com uma luz mais aconchegante, ela também tem a proposta decorativa. Então, ela dá um destaque especial para essa proposta da cabeceira. Nessa proposta, também podemos observar o uso de uma arandela fixa, com material em metal. É a mesma arandela usada nas duas cabeceiras, em cada lateral, só que elas estão posicionadas de forma diferente. Isso mostra a versatilidade do uso da arandela. Você pode ter ela igual nas duas laterais, proporcionando uma estética mais simétrica ou as laterais diferenciadas. Ou com a mesma arandela, nesse caso, numa posição diferente, ou arandelas diferentes em cada lateral. Aqui, por exemplo, eu poderia ter um pendente e do outro lado uma arandela. Eu poderia ter um abajur e do outro lado um pendente. Não existe nenhuma regra. Depende da harmonia dos materiais. Para as pessoas que são amantes da leitura, existe um outro modelo de arandela que é muito funcional. Ela se chama arandela articulada. Ela pode ser posicionada conforme a sua posição na cama. Se você está mais recostado, mais próximo, ela vai trazer a luz para próximo do seu livro, tirando a luz do seu olho e trazendo a iluminação direto para onde você está lendo. Isso vai deixar você com conforto e também não incomoda a pessoa que estiver do seu lado. Outra opção de iluminação pré-cabeceira é o abajur. O abajur, ele também tem uma proposta muito interessante que é a iluminação indireta. Então, ele deixa o ambiente mais agradável e aconchegante. Além também de ser uma peça decorativa. Então, ele agrega na decoração do espaço, se tornando uma peça de destaque. A terceira dica seria o uso do pendente. O pendente, ele também destaca o todo da cabeceira. E ele é interessante porque ele valoriza a parte mais alta. Todos esses elementos que falamos até agora, eles valorizam a parte mais próxima à cama. E o pendente, na verdade, ele completa o todo. Então, ele é muito interessante também na parte decorativa. E o pendente, ele dá uma luz mais focada naquele espaço. Então, ele traz bem uma luz mais baixa, mais pontual, que você pode estar valorizando os seus elementos que você gosta na cabeceira, suas peças afetivas. Então, você pode estar valorizando essas coisas menores. Mas, no todo, a função dele mesmo é preencher o todo da parede. Completar a parte total da cabeceira. Você pode ter uma iluminação com todos esses elementos juntos. E para completar, você pode ter também uma iluminação indireta na sua cabeceira. Essa também é uma iluminação, como o pendente, que tem a função de valorizar o todo. Então, ela já fica numa altura acima da cabeceira e ela ilumina o que está ali naquela parede. Então, se você tem um papel de parede, um revestimento especial, isso vai dar uma valorização. Como ela é uma iluminação indireta, ela vai dar um ar muito aconchegante. O ideal é sempre que a gente use iluminação mais baixa, porque é um ambiente de relaxar. O quarto é um ambiente para relaxar. Então, o ideal é sempre uma luz mais morna e mais baixa. Então, ela, na verdade, também tem a função de valorizar o todo. Você pode juntar um pouquinho de cada uma dessas dicas e compor uma cabeceira. Não existe uma regra que você não possa usar nenhum deles juntos. O que basta é ter harmonia. Eu sou Fernanda Secotti, designer de interiores, e essa foi a dica do profissional. Espero poder inspirar novas ideias para você. Ah, eu adorei essas dicas. Tem cada peça muito bonita, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas na volta você ainda confere um projeto super diferente, uma solução para quartos de criança. A gente volta já já. Estamos de volta no nosso intervalo comercial. Eu estou aqui mais uma vez com a Cris, mas dessa vez para mostrar um quarto de menino, na verdade, dois meninos, mas uma proposta bem diferente da proposta tradicional, não é verdade, Cris? Isso mesmo. Na verdade, o apartamento tinha dois quartos para as crianças e eles têm dois filhos. Só que, num determinado momento, eles optaram por colocar os dois em um quarto para dormir e o outro quarto planejar para que seja uma área de estudo, de brincadeira, né? De videogame, o espaço deles se divertirem e estudarem. Gente, eu achei essa solução muito interessante. E aí, a hora que vocês forem acompanhando o projeto, que eu quero mostrar tudo para vocês, vocês também vão gostar dessa ideia, se surpreender. Eu quero começar mostrando o quarto, então, que ficou para eles descansarem, o quarto para eles dormirem. Vamos mostrar os detalhes para o pessoal de casa, Cris. Isso. Bom, aqui, como é um quarto de dormir, a gente usou uma tonalidade um pouco mais tranquila, porém com cor pontual. São crianças, né? Então, a gente precisa ter alegria nesse quarto. De qualquer forma, a base do quarto é neutra, né? Então, a cor da marcenaria, apesar de ter uma bancada com um tom mais azul, já é um azul mais frio, um tom de cinza, né? Um papel de parede também com cor mais suave. E aí, na decoração pontual, na roupa de cama, a gente usou um pouquinho de cor para dar uma animada no quarto. Então, já vamos falar dos detalhes do papel de parede, dos dois lados, né? Porque foram opções diferentes também para compor o quarto. Isso. Nessa busca, né? Dessa neutralidade, dessa tranquilidade, a gente optou por um papel que fosse só de textura, né? E um papel que tivesse um desenho. E aí, como são crianças que gostam de viajar, gostam de ler, gostam, inclusive, de escrever, o que não é muito convencional, a gente buscou um papel que tivesse um mapa, né? Para estimular mesmo essa questão da viagem, do sonho. Da curiosidade, né? Aqui, junto com o papel de parede de textura, tem um detalhe de uma bancada. A gente contou aqui no início do programa que o outro quarto tinha ficado, então, para as bancadas, para estudos, para conversar, para brincar. Mas tem bancada nesse quarto aqui também. Mas tem um motivo especial para ela, né? Tem, tem sim. Na verdade, como o outro quarto é um quarto muito estimulante, e para duas crianças, vamos supor que, em um momento, um não estivesse muito concentrado, estivesse, enfim, com uma disposição de brincar maior do que de estudar, e o outro precisasse de uma concentração, um estudo específico, com uma prova, alguma coisa. Então, a gente criou esse apoio, que não tem o objetivo de ser usado todos os dias para estudo, mas que, numa eventual necessidade, eles também teriam esse apoio mais concentrado, digamos assim, mais reservado para estudar. Aí vocês vão me perguntar, porque tem duas cadeiras, separar um do outro, só por uma questão de ciúme. Tá certo. E aí, junto, fazendo essa composição, com essa bancada, tem também alguns nichos com um detalhe bacana na iluminação, né? Eles serviram de apoio para alguns itens também, trabalha, claro, a decoração do quarto, e os detalhes de iluminação, não só aqui, mas em todo o quarto, né? É. A iluminação, ela... Ela sempre é um item importante, né? Na decoração, de um modo geral. Porque a iluminação, ela traz a cena, ela traz o aconchego, ela traz o estímulo. Então, assim, quando a gente trabalha só uma iluminação central, a gente tem uma sensação. Quando a gente trabalha a iluminação indireta, atrás de uma cabeceira, atrás de um nicho, a gente vai criando cenas e efeitos nas peças de decoração ou na parede. E a gente pode optar por acender uma ou outra, trazendo um pouco, uma luz um pouco mais baixa, um pouco mais aconchegante, ou uma luz mais intensa. Enfim, aí vai depender da atividade, né? Que vai estar sendo... ...execida no ambiente. Verdade. Agora, vamos, antes de eu te convidar para conhecer, né? O outro, o quarto, vamos contar para o pessoal o material, a opção que você fez do material que está sendo usado, tanto nos armários, quanto no detalhe da cama. É. Bom, a começar pelo piso, né? Que é muito importante. O piso, eles queriam muito essa sensação do aconchego da madeira, da madeira natural. Então, essa foi uma... foi um ponto de partida, né? Para o restante da marcenaria. E aí, compondo, né? Com o piso de madeira, aí a gente trouxe a... pintura, né? Para também trazer uma certa sofisticação, porque a pintura brilhante traz essa sofisticação. Os puxadores em couro, também trazendo essa questão que eu sempre falo, de trazer o elemento natural, né? A madeira, o couro. Isso eu sempre reforço, porque eu acho que são ambientes que precisam desse aconchego, dessa natureza próxima da gente. E, então, o papel de parede, enfim, acho que é isso. Bom, então, acho que é isso, só que nesse quarto, né? Vamos embora lá para o outro quarto para mostrar para vocês também. Bom, e aí chegando aqui no quarto, a gente já repara logo a diferença, a quantidade de cor que tem aqui, né, Cris? Isso mesmo. Esse quarto foi planejado para ser o quarto da brincadeira e do estudo, claro, o estudo no momento de estudar e a brincadeira no momento de brincar. É assim que a gente tenta, né? E muito brinquedo, criança tem muita coisa, né? Muito brinquedo, videogame. Como eu disse inicialmente, eles gostam muito de ler, de escrever, então a gente criou aqui também um espaço, né, para eles escreverem livros, muitos livros à disposição. O videogame, vocês vão observar que não são poucos e dá para ver, né, que eles estão curtindo bastante esse espaço, que é a quantidade e eles que arrumam. Isso também é muito importante, porque tem a cara deles isso daqui. A gente faz o planejamento da marcenaria dos móveis e aí quando a gente chega, eles que arrumam, eles colocam as coisinhas todas no lugar, que é um monte de livrinha e assim está a cara deles, o ambiente. Bom, e aí ficou realmente o espaço deles, né? E você tocou na questão da marcenaria. Na verdade, aqui foi o principal elemento, a principal ferramenta que você teve para trabalhar esse quarto todo, marcenaria. Marcenaria, isso, e cor, cor, para deixar o ambiente bem, como eu posso dizer, divertido, né? Eu acho que é a palavra mais certa para esse ambiente. E o nosso programa de hoje chegou ao fim, mas antes de ir embora, eu quero te lembrar os horários do programa, tudo bem? todos os sábados às 9 horas da manhã, no domingo tem uma reprise às 9 e meia, e na quarta-feira mais uma reprise às 11 horas da manhã. Mas se você perder algum programa, não se preocupe, todos eles vão lá para o Tribuna Online, você consegue acessar, é só você procurar pelo programa Imóveis em Foco, facinho de você encontrar. Também quero te lembrar que a gente está nas nossas mídias sociais para a gente dividir, para ter um papo, você mandar sugestões, tem Facebook, tem Instagram para você acompanhar a nossa rotina, tudo bem? E bom, um beijo. Eu estou te esperando na semana que vem. Brian X Transcrição e Legendas Pedro Negri